E aí Tem os caras queridos do veículo não? E aí E aí Fala aí meus queridos Estamos começando mais um patrulhamento noturno Estou aqui no GTA já tem um tempinho que a gente está dando uma volta por aqui Teve disparo de arma de fogo Acabaram de roubar um veículo E são duas KRUs totalmente diferentes Estou voltando para o mesmo lugar Rodovia Segundo a gente teve informações de uma outra equipe nossa que está aqui também na captura Os indivíduos são de uma gangue aqui desse setor aqui ó Eles estavam efetuando roubos aqui na região Eles estavam roubando veículos, roubando moradores Estão trabalhando com essa blazer do Tenente Almeida Mod incrível galera, incrível A viatura está insana Muito bem feito o mod Aqui é o fundo do bar, não é? Desembarca aí Tem que comer aí O cara estava no celular Tem que comer aí mano, vamos lá Os caras tavam vendendo droga aqui, onde trai do bar, aqui o bar lotado e a galera vendendo droga aqui, eu tinha uma mesa, os caras vendendo droga, os folgados. Do que rio. Vamos lá, os caras estão aqui no visual, os caras estão aqui na região, começou como? O cara já começa a arrebentar na viatura aí, não pode começar a arrasar o pai nosso, que essa aqui é rio, mas essa daqui é rio, mas essa daqui é rio. Meu Deus. Dispatch, suspeito indo para o freio. Pegaram a rodovia, mano, aí deu ruim. Quebraram aqui, ó. Eu acho. Foi, 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 estão aqui, ó. Ó, águia. Agora o problema é que eles vão pra onde? Pra esquerda? Suspeito indo para o freio. Tem uma noviatura, só a minha, de apoio. Apoio a 410. Só o Taticão, né? QPH, Aeropópica Nacional de Lua Santos. Atenção, 310. Corrando. Tentei o meu turno aí, já comecei a bater na viatura. Suspeito indo para o freio. Cara, que caro que esses caras estão, mano. Olha o gatilho aqui na frente já, hein. Passei o milhão pela spin ali. Suspeito, Suspeito está no freio, estamos em procuramento. Solvamos. Isso que é bom, PTR. Lá na frente, mano. Os caras estão no carro rápido, hein. Apoio do policiamento. QPH, Aeropópica Nacional de Lua Santos. Os caras estão no veículo rápido. Atenção, 310. Veículo roubado. Eles estavam roubando lá naquela região que a gente estava, naquele setor. Estou aqui, Suspeito. Vou ver. Vagabundo, que dois pontos. Vamos lá na frente, visual, acho que é que arrasou, hein. Por um sinal, vão louco. Visual, tem outra spin aqui, já na frente. Tenso, tenso, tenso. Rolando, Rolando, está no visual. Rolando, 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 Rolando. Rolando, 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 Rolando. Rolando, Rolando, Rolando. Rolando, Rolando, Rolando. Rolando, Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. Rolando, Rolando. Rolando, Rolando, Rolando. 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 O bombeiro aqui, mano. Metendo bala na minha viatura, mano. Não vai ficar assim, não, parceiro. Badeu. O carro tá todo danificado, mano. O passageiro tá metendo bala. Deixa ele. Como é que seu zé noé? Encosta, tu. Encosta. Encosta, mas demora. É, tu tem um chiste, gente, ó. Acho que ele não vai pra cadeia, não. Tá achando que ele não vai pra cadeia, não. Vai tentar pegar a rodovia de novo, né? Não, 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 não. Tiozinho que tá até de ré aqui. Vai vendo. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha a tiazinha de ré. Não vai ficar nada pra trás? Cara, o cara tá milhão, mano. Atenção 310 Agora é agora Parece que é uma menina que está dirigindo Parece que é uma mulher Vai vendo Capotou, capotou Nossa Tio Mentira 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 que ela rampou e não capotou Aí vou te falar Agora acabou a brincadeira Já deu É o moleque que está dirigindo Certeza Quando é assim pode saber É o moleque que está dirigindo Não é de bandido Não é de bandido Vocês acham que não é de bandido é brincadeira Não é mais esperta que os maridos Está brincando Quero dar só um totózinho Para ver se ele capota Ih, o passageiro foi atingido Acabou a brincadeira Eles estavam atirando mais Agora quem vai atirar sou eu Vou tirar o pneu O marido dela já era Por isso que ela não quer parar o carro Torei o pneu Boa, agora ela para Não corre não Estou falando lá Mulher de bandido Meu querido Vai tia Desce do carro agora Com a mão para cima Vai Não humildezinha Sem gracinha Deita Bora Está na mão Está na mão Olha o marido dela aqui Virou peneiro o cara Vai vendo Está vazando combustível Vou meter o grampo nela É isso Patrulhamento noturno Sexta-feira Quem falou o que você faz? Sextou Parceiro A casa caiu Vem cá filha Vamos deixar ela aqui Está algemada Já Deixa aí Vamos verificar o marido dela Marido Namorado Que for Estava com ela A casa caiu Está vazando combustível Esse carro acelerando Vocês viram Ele sem faísca Nada demais Vamos checar a procedência Desse veículo aqui Vamos ver Copom Verifica para a gente aí Quarto Quarto Papa Mike Papa Sexto Segundo Oitavo Sentinel Aqui consta que o veículo É produto de roubo TKS Copom Se puder mandar alguém O veículo foi recuperado QSL O guincho já está a caminho Boa 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 Está na mão Rapaziada Veículo roubado Vou revistar o carro Eu mesmo Carro roubado Um bong Para poder fumar a droguinha E é isso Casa caiu Vamos levar a tiazinha Para a DP mais próxima Quem gostou Mete o like Comenta Força Tática Está escrito no colete Quem ficou até o final Comenta aí Pega seu celular Comenta Força Tática Dá uma olhada Se você está inscrito No meu canal Se não estiver Se inscreve E passa lá no Instagram Ou de Bob Oficial Beleza Tamo junto meus queridos Valeu demais Ô guerreiro Chama o guincho lá Vou Cheirar a VTR Aqui de perto Desse carro Que está vazando combustível 3 Tudo 1 2 2 2 3 4 4 5 UI 1 6 6